A população já percebe as mudanças. Está mais seco porque o lábio começa a ressecar, então é o início do tempo mais seco agora. Noites mais frias, dias de sol intenso e a falta de chuva trazem junto alguns incômodos. E a gente sente na pele. Tudo ressecado, umidificador no quarto, hidratante o tempo todo na pele. Tem que usar, né? Tem que usar, senão não dá para segurar o rojão não. Quem visita Goiânia pela primeira vez também tenta se adaptar. Alquim gel, garfinha de água, processo certinho, a mais, ficará tudo direitinho. Maio é o primeiro mês do período seco aqui na região centro-oeste. O chamado período de estiagem, quando há ausência de chuvas, deve se estender até meados do mês de outubro. E segundo a meteorologia, nós estamos entrando no estado de atenção, com a umidade relativa do ar em torno de 25% aqui na capital e em diversas regiões do estado. Por enquanto, nós não estamos com prognóstico de chuva e teremos temperaturas aminas pela manhã e umidade relativa do ar muito baixa no período da tarde. Já estamos chegando em estado de atenção, onde a umidade relativa do ar está chegando a 25% aqui na capital. É a época do ano em que precisamos reforçar os cuidados com a pele, cabelos, lábios ficam mais ressecados e as mãos que já sofrem com o excesso de álcool em gel. A dermatologista explica que a primeira dica de cuidado começa na hora do banho. No máximo dois banhos ao dia e a gente sabe que essa época aqui para nós é um pouco mais fria, então a gente costuma abusar mais da água mais quente, tentar evitar de qualquer forma banhos muito demorados e com água muito quente, de preferência morna, para quebrar o gelo, para não ficar tão frio. E depois do banho é fundamental o uso de hidratante nessa época do ano. E a dica mais preciosa e eficiente de todas é beber bastante água para manter todo o corpo hidratado. É fundamental hidratar várias vezes ao dia, durante atividade física também, para quem faz, principalmente para quem vai nos parques nessa época do ano, a gente com o uso das máscaras, que a gente fala e respira o ar quente, então assim, muitas vezes a garganta resseca.